Fala aí manos, beleza? Aqui é o Renan trazendo mais um vídeo para o canal, deixa o seu like, curta, se inscreva e compartilhe para você não perder nenhum vídeo, fazendo sempre parte do Telegram por apenas 7,99, todos os links para você me seguir, me acompanhar estão sempre aqui na descrição, então bora aí me acompanhar nas redes sociais e fazer parte de membros aqui do canal. Hoje é para falar sobre o eFootball novamente, o eFootball 2022 e as campanhas que estão rolando agora, olha, melhorou cara, a campanha passada foi bem interessante naquela questão de marcar gols, né, desde ser partidas que ganha e perde a questão de marcar gols, eles liberaram aí todos os clubes para a gente poder jogar e essa semana é a semana das seleções, cara, sim, a gente tem basicamente todas as seleções aí da Europa e três seleções da América do Sul. que é o Brasil, Argentina e o Chile, tá muito legal jogar com seleções, acho extremamente interessante e a gente tem que fazer a questão de pontuação, beleza? Pontuação com essas seleções. São três desafios, cada desafio são cinco jogos e você tem que atingir o número de pontuação máxima pedida por cada desafio, sendo de um a três, né, no caso são três desafios. Realmente é interessante, cara, é assim, muito longe do que a gente ainda quer, do que a gente ainda espera, tá? Mas são desafios legais aí, interessantes de se jogar realmente. Volto a bater na mesma tecla, né, cara, acho que eu poderia fazer um pouco mais, tirar essa cara de demo que tem esse jogo, né, colocar mais minutos ali na questão de quem joga offline, liberar mais clubes na questão de quem joga offline, até porque não custa nada eles fazerem isso, né, não deixar apenas no online dez minutos e outros clubes e seleções presentes só no modo online. Acho que poder convidar um amigo pra jogar, né, criar um lobby ali de amigos e poder convidar alguém pra jogar, treinar, digamos assim, seria também de extrema importância, mas infelizmente não sei se é possível eles colocarem esse sistema sem um patch, né, então necessitaria de um patch 0.9.2 pra que isso ocorresse. Mas esses desafios aí de domingo que eles alteram até que estão interessantes. Esse de as seleções achei até que bem legal jogar com a seleção, escolhi a Noruega, né, pra ter o Haaland. E você? Diz aí quem que você escolheu de seleção, como que tá pra você esses desafios. Quero ouvir a sua opinião também, deixa no comentário, se inscreva no canal. Um grande abraço, é nóis. Tamo junto. Um grande abraço, é nóis. Tamo junto.